Música Hoje é dia 24 de janeiro, quarta-feira, memória de São Francisco de Salles. Música Como manter o terreno do seu coração forte e sempre pronto a acolher e semear a boa nova do reino? Essas são atitudes concretas que você deve refletir e colocar em ação a partir desse momento para que essa palavra se torne concreta em sua vida. Música Escute o que diz o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a encenar de novo as margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes, Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um. E Jesus dizia, A voz foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem. Escutem, mas não compreendam. E para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá trinta, outro sessenta e outro cem por um. Para ensinar aos discípulos e à multidão, Jesus lhes conta uma parábola. Ele fala sobre o semeador e a palavra que por ele é semeada, encontrando ao longo do caminho uma diversidade de terrenos que reagem de formas diferentes, cada um conforme a sua profundidade ou superficialidade. Os discípulos, contudo, não compreendem a parábola e Jesus se põe a explicar-lhes. Certamente você já ouviu essa parábola e por tantas vezes também não tenha entendido seu sentido, ou talvez acredite ter esgotado toda a compreensão acerca de seu conteúdo. Mas hoje, você é convidado a mergulhar com o coração e a mente pronto a acolher a novidade da Palavra de Deus que se apresenta. Que tipo de terreno é o seu coração? Ele está bem preparado para acolher a Palavra? Se não, como você percebe que deve prepará-lo? O semeador semeia a Palavra. Diz Jesus a cada um de nós. A Palavra já foi semeada em seu coração e você necessita apenas acolher os cuidados do Senhor. Contemple as maravilhas de receber a semente da Palavra. Contemple o quão impulsionado você se sente a ser sempre o terreno que acolhe dia após dia a Palavra de Deus. Como diz a música, proclamar a Palavra. Vem, proclamar a Palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia proclama. Oportuna e inoportunamente proclama. Proclamar a Palavra de Deus para que o mundo creia. Transformar a Palavra para mudar, para transformar. Impulsionado pela Palavra, deixe fluir do seu coração um profundo diálogo com o Senhor. Converse com Ele sobre o que sente diante de tudo aquilo que meditou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.